Doutor Luiz Cieto, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado porque o senhor está aqui conversando com a gente, compartilhando um pouco da sua história. O senhor nasceu em São Carlos, num lar que era muito rígido. A gente conhece um pouco da sua história. O seu pai era muito rígido, qualquer coisinha errada, ele castigava vocês muito fortemente. Essa situação toda fez com que o senhor quisesse sair de casa, levar uma vida diferente. Quando o senhor realmente decidiu sair de casa, o senhor tinha um plano traçado? Quero chegar em tal lugar ou não? Quando o senhor saiu, simplesmente queria se livrar daquele contexto familiar, daquela situação específica daquele momento. Meu pai era uma pessoa de um coração muito bom, apesar de todo esse rigor. E era também uma pessoa que tinha muito interesse em leitura. Ele lia muito, ele lia a respeito de política, de economia, de religião, de tudo. Mas com aquele regime de excesso de rigor, com castigos realmente corporais, violentos até, eu achei que não dava para continuar e elaborei aquele plano de ficar livre dessa situação. Mas ao sair dali, no começo da adolescência, eu não poderia ter planos. E realmente não tinha plano nenhum. O meu plano era ficar livre de uma situação de castigo e de excesso de rigor. Então, não tinha nenhum plano, não. Bom, quando o senhor saiu de casa, o senhor foi morar na rua. A gente vai falar um pouco dessa situação, mas em algum momento ali existiu um arrependimento, uma vontade de voltar para casa? Não, não houve esse fato. Em realidade, eu tinha uma disposição muito grande de vencer na vida. E não pensava em voltar àquela situação anterior, em que os horizontes eram limitados. Apesar de a cidade ser uma cidade grande, uma cidade de um futuro promissor, eu iria voltar à mesma situação da minha casa, situação de dificuldade de relacionamento com meu pai, de dificuldade de vida, uma vida simples e modesta. E meus horizontes eram muito além do que aqueles do meu pai. Na rua, as pessoas que moram nessa condição, elas têm contato com drogas, têm contato com a criminalidade, com bebidas alcoólicas, existem influências ruins. Mas, ao invés do senhor se entregar a essa vida, era muito novo, o senhor decidiu outra coisa. Inclusive, foi ali na rua onde o senhor conseguiu entrar numa biblioteca, ter mais contato com os livros ainda. Por quê? Como foi esse momento? Não teria sido mais fácil ter ido para uma vida de criminalidade, drogas, enfim? Isso não era mais acessível? De fato, essa seria a tendência natural. E esse era o grande risco. Não fora a base familiar que eu tive de educação cristã. Essa base foi que me deu a oportunidade de ter uma visão de que aquilo que eu estava vendo, aquilo do qual eu estava participando na vida de rua, não era o que eu pretendia. Não era o exemplo que meu pai deu, não era a orientação que ele me deu. E daí, então, a nossa tendência é de procurar uma coisa melhor. O senhor teve um grande amigo quando morou nesse período nas ruas, que é o Daniel. Exato. Ele também foi um fator de ajuda para o senhor conseguir, por esse caminho mais interessante, de se desenvolver mesmo morando nas ruas? Ele foi um apoio? Eu acho que essa foi uma providência divina, porque quando eu o encontrei, nós nos apoiavamos mutuamente. Ele também tinha os mesmos objetivos? Ele tinha os mesmos objetivos e tinha os mesmos problemas. Porque vocês iam muito para a biblioteca, passavam horas lá lendo. Isso já não é muito comum, alguém tão jovem e ter esse gosto pela leitura sem ninguém, fazer qualquer tipo de obrigação ou mesmo incentivo. Vocês moravam na rua e, por conta própria, iam até a biblioteca. Esse foi o primeiro passo desse salvamento da vida de vocês, de uma vida das ruas? Eu creio que sim. A nossa saída para a biblioteca tem um adicional. É que, como nós vivíamos na rua, a biblioteca ficava numa praça rodeada de jardins, de árvores, com muitos bancos disponíveis. E nós utilizamos aqueles bancos muitas noites para dormir e passar ali alguns momentos de descanso, de repouso noturno. Nós também procurávamos ali dentro da biblioteca o setor de revistas e jornais, que era onde a gente procurava encontrar alguma notícia ou alguma oferta de trabalho que pudesse ser útil para nós, o acessível a nós, menores de idade, sem documento, sem profissão. Mas a gente procurava nos jornais. Quem sabe aparece aí alguma coisa que vá nos ajudar, né? Agora, esse momento de vida, vivendo nas ruas, às vezes a gente ouve a sua história e parece simplesmente um trampolim para essa história tão bonita que o senhor viveu depois. Mas foram muitas as dificuldades, né? Eu imagino. O senhor tinha quantos anos nesse período da rua? Nós estávamos aí começando a adolescência. E nessa idade, a gente é assim, com uma característica da idade, pretencioso, né? Mas nós estávamos ali numa situação de dependência de tudo. Então, estávamos numa situação de humildade, não de prepotência do adolescente. Porque vocês passavam fome, passavam frio, passavam medo nas ruas, não é verdade? Exatamente. É um grande perigo viver na rua, além de ser companheiro de drogados e bandidos e malfeitores, a gente também era um alvo fácil, porque é criança, adolescente, não tem defesa, né? Então, a gente e outros ali do nosso lado, querendo também sobreviver, era um risco muito alto. Como é que vocês faziam para se alimentar? Bom, ali era uma situação de sobrevivência, né? E naquela época, eles costumavam distribuir pão e leite nas casas. A gente utilizava, emprestava aqueles pães e aquele leite e depois ia para a biblioteca que ficava ali também ao lado. O leite não era nosso, o pão não era nosso. Isso aí pode ser caracterizado como furto. Mas a lei garante o furto famélico. Não deixando de impor uma pena, mas dispensando do cumprimento da pena, né? Outra forma também era de solicitar mesmo. Pedir. Pedir em restaurantes e alguns se comoviam e nos ajudavam. Era assim que a gente conseguiu sobreviver durante muito tempo. E as noites frias de São Paulo? Esse era um drama. Não era fácil enfrentar o frio da noite. Mas aí entrou também a criatividade e a necessidade forçando a encontrar soluções, né? E uma das soluções que nós encontramos era de tentar conseguir com os guardas de construções autorização para a gente entrar nas construções em andamento e passar ali à noite. Essa era uma solução. E também nós descobrimos que era possível encontrar carros abandonados. Que também dava para se proteger do frio. entrando naqueles carros abandonados. E também a grande descoberta era a utilidade dos jornais. Nós conseguimos jornais velhos e enrolávamos esses jornais velhos nos braços, nas pernas, no corpo, na cabeça. E você não imagina como isso realmente funciona como um grande cobertor. Professor Certo, como é que se dá o momento em que o senhor sai das ruas, começa a trabalhar e, inclusive, consegue estudar? Bom, desde o começo, nós estávamos à procura de um emprego. E daí nós fomos procurar emprego no hospital. O primeiro hospital que nós procuramos foi o Hospital das Clínicas de São Paulo. E quando nós procuramos o Hospital, eu havia pensado, não nessa área, eu havia pensado na área de escritório. Mas eles disseram que não tinha vaga nenhuma nessa área. Que a única área em que havia possibilidade seria como atendente de enfermagem. Foi assim que nós conseguimos nosso primeiro emprego e conseguimos, a partir daí, ao iniciar o trabalho, ao receber o nosso primeiro salário, conseguir sair da rua. Naquela época, a faculdade de enfermagem da USP, o prédio da faculdade ficava bem ao lado do Hospital das Clínicas. E havia, naquela época, o que hoje nem existe mais na maioria das universidades, tudo o que era necessário para a gente estudar sem auxílio de ninguém. Então, ali nós tínhamos residência, alimentação, uniforme, lavanderia para cuidar da nossa roupa, tudo isso gratuito. Isso aí realmente foi um sonho, encontrar algo desse tipo para quem estava na condição em que nós estávamos. Só havia um problema. Naquela época, hoje ainda existe alguma coisa dessa tendência, a enfermagem era uma profissão preponderantemente feminina. A diretora disse, olha, aqui nós temos residência, mas só para mulheres. Eu falei, bom, e qual é a compensação que eu vou ter? Ela disse, bom, nós vamos dar a você uma bolsa de estudo, para você alugar um cômodo para você morar aqui próximo da faculdade. E assim, então, nós conseguimos esse grande salto de qualidade de vida. O senhor conseguiu estudar, conseguiu fazer mestrado, conseguiu fazer doutorado, mas imaginava que chegaria tão longe? Não, em realidade, eu não tinha a menor ideia de onde eu poderia chegar. Eu tinha apenas a vontade de subir, de conseguir sucesso na vida. Mas não tinha a menor ideia. Então, eu tinha vontade e disposição para o estudo. Então, foram as duas chaves para conseguir caminhar nessa carreira universitária. Mas lá, na própria USP, além da graduação, eu fiz também uma pós-graduação em nível de mestrado. E na pós-graduação nós tínhamos uma disciplina de psicologia que realmente nos deu a oportunidade de ser submetida a vários testes, testes de profissão, qual seria a nossa tendência. E foi nesses testes que nós descobrimos que poderíamos também prosseguir na carreira na área de direito. E foi aí que o senhor mudou ou adicionou essa nova carreira? Adicionei. Não foi uma mudança, foi um acréscimo. Porque ao fazer direito, eu tinha a possibilidade também de escolher várias áreas dentro do direito. E daí eu comecei na área de direito de família, direito civil, direito processual civil. E, posteriormente, eu também me encaminhei para a área de direito da saúde, direito sanitário. E um dos meus pós-doutorados é exatamente em direito sanitário. Esse que o senhor fez na Itália? Esse eu fiz na Itália e na USP. Através da USP, eu fiz o pós-doutorado e fiz estudos e pesquisas na Universidade de Bolonha, na Itália. Na área de direito sanitário, direito da saúde. Porque a Itália, na época em que eu pesquisei, era uma das universidades que oferecia o melhor curso nessa área. Até melhor do que Estados Unidos e outras universidades. O que eu acho extremamente interessante na sua história, professor, é que a gente tem tantas pessoas que não conseguem atingir os seus sonhos, não conseguem atingir os seus objetivos, porque a desculpa é, não teve oportunidade. E o senhor não teve oportunidade alguma. Mas conseguiu cavar coisas que pudessem levar o senhor a conseguir atingir esses objetivos. Exatamente. Eu acho que a oportunidade você tem que criar. Não pode ficar esperando que ela apareça. Por exemplo, quando eu comecei a fazer a minha carreira universitária, eu não era professor universitário. Mas eu estava em busca dos títulos para ser professor universitário. Porque a hora que surgisse uma oportunidade, eu teria toda a titulação. Então, logo que eu terminei a graduação, eu voltei para fazer mestrado. Fiz dois mestrados. Quando eu terminei o mestrado, eu falei, agora eu tenho que fazer doutorado. Ainda não era professor. E fiz o doutorado. E fiz a livre docência. Até que um dia eu fiquei sabendo que a Unicamp seria uma oportunidade para eu começar a minha carreira de professor universitário. E quando eu cheguei lá e mostrei o meu currículo, o diretor da faculdade de ciências médicas, que depois passou a ser o reitor da universidade, ele disse, você é a pessoa que nós estávamos procurando. Porque eu já tinha mestrado, doutorado, já tinha livre docência. E eles precisavam de alguém com essa titulação para fundar a faculdade de enfermagem da Unicamp. Que existia apenas no regulamento. A previsão da fundação da faculdade. Daí ele disse, agora você vem para cá e você vai tomar todas as providências. Vai fazer o currículo, vai fazer todo o programa da faculdade. E nós iremos submeter isso à apreciação do Ministério da Educação. E depois o senhor vai ter que também formar o corpo docente da universidade. Ou seja, buscar esses professores que comporiam o corpo docente. Exatamente. Professor, olha, é um prazer entrar em contato com a sua história. Saber como o senhor conseguiu vencer, com a benção de Deus e com o seu esforço, nessa área acadêmica, vencer todas as dificuldades, todos os preconceitos. E ter construído uma carreira tão bem estruturada na área acadêmica como o senhor construiu. Muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, contando a sua história. Parabéns por ela e muito obrigado por repartir esse exemplo com a gente. Nós devemos apenas enfatizar que não bastava apenas o nosso esforço, a persistência. Não fora a benção divina. A ele devemos toda a honra, toda a glória e toda a louvor. Amém. Muito obrigado. Amém. Amém. Amém.